A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que para mim Estudar até faz mal para uma criança Porque sempre está ali sempre a ler E ser um bocadinho livre Apoio completamente Então Estás-me a dizer o seguinte Se calhar às vezes Deixa-os fazer Eles vão aprendendo um bocadinho Para as pessoas terem confiança Para dar-vos um bocadinho de margem Com mais divertimento Com a criatividade Sim Tivemos a aprender Um dia aprendíamos Estudávamos E o outro dia Na outra aula fazíamos Jogos Portanto, nem sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa Sim Dar-vos responsabilidade E dizer-vos assim Ter confiança Tentam fazer Sim Os que nunca conseguirem E acham-me que Isso está a resultar Que vocês têm trabalho E foram vocês que desenrascaram Não foi? É verdade E afinal de contas Isso é verdade ou não? Com estes trabalhos Temos aprendido cada vez mais Eu aprendi Tecnologias Sim Tecnologias Tanto tecnologias como Falar Ter outras expressões Para falar Pensar noutras coisas Alguma vez tinham pensado em Ui Fazer cercas na escola Plantar aves aqui Nunca Estão a pensar Numa coisa que Nunca se calhar tinham pensado Isso é importante Este ano, por exemplo No ano passado Tivemos de fazer o jornal Mas este ano Eu pensava Não, nós fazíamos quase nada Nós também não conhecíamos O setor Pois Não sabíamos qual era o tipo Que o setor gostava de fazer De trabalho Nem um metro Mas depois E resultou Sim Vocês ao bocadinho disseram que Pronto Que Que Têm aprendido alguma coisa Têm aprendido a lidar com tecnologias Com edição Com isto Sim O meu primo ensinou-me e eu depois só fiz Estás a evoluir Estás a evoluir Têm aprendido também a organizarem-se Não é importante Sim Porque nós criámos até um grupo Porque Por causa do trabalho Para discutirmos E eu estava em dúvida entre duas fotos Para trazer Que giro E nós ajudámos E eles ajudámos Sim E decidimos bem Trazer ao setor As pessoas queriam molhar Mas afinal podíamos pôr os dois E fazer uma mistura O setor também conta sempre Muito a opinião do setor Para os trabalhos Ok Ajuda um bocadinho Sim Mas vocês dialogam Isso é uma lição importante Que aprendemos Não é? Trabalhar em equipa Isso para mim era um dos maiores objetivos Ótimo Temos sempre tudo organizado na mente Até fazemos tipo Um papelzinho Tópico A tópica Que temos que fazer É Os tópicos Sim Tivemos até Pôr uma filhinha cheia de De coisas que vamos fazer Sim As ideias As ideias Fizemos com a senhora Tipo as ercas Para desenvolver Sim Na escola Mas casinhas de pássaros E etc Ok Então Eu pelo que sei Têm uma dossiê Ultra secreta Eu? Uma dossiê cheia de coisas muito secretas Umas vossas ideias Certo? Para desenvolver na nossa escola básica Não é? Então Querem nos falar de uma delas? Sim Começar por uma delas Falar um bocadinho Não sei o que é que acham Querem começar por aí Uma terceira Então vai lá Quem queres falar? Ok Primeiro Lucas Esta aqui É uma das nossas ideias Que foi Colocar uma cerca Para as meninas não avançarem Pegar numa casinha de pássaros E meter lá Porque há muitos pássaros Esquilos e tal E meter mais árvores Ok Então vamos lá por parte A cerca era importante Certo? Sim A cerca o que é que faria? Faria com que não se pisasse ali a relva Sim Exato Para deixar crescer Para ficar mais bonito Bonito Porque assim Temos a ideia de plantar mais árvores Ok Aquilo muito mais florido Mais florido E ser mais natural Não ter sempre tudo bonito Também plantar algumas flores Está bem Então Sim Eu não consegui pôr as flores Porque senão a cerca tapava Muito claro E daí? Era necessário uma cerca para proteger? Sim Porque como no nosso dia a dia Nós já somos do sétimo ano No nosso dia a dia Nós vemos muitas crianças Do quinto e sexto ano A pisarem lá Pisarem a relva Se calhar vocês também pisavam Quando tinham a idade deles Sim Precisá-los numa regrazinhas Não é? Isso foi uma lição Isso foi uma lição Porque nós vimos agora E isso faz muito mal É Fica cheia de terra E depois E não se passa a sal Fica muito sujo É Fica muito feio Então nós decidimos colocar uma cerquinha Esta foi um exemplo só Mas podemos botar depois Qualquer coisa Para Uma cerquinha alta Para as crianças não passarem E Porque E eu também Para as pessoas verem também Porque As crianças mesmo assim Tentam subir Com o pico Eles a leitam Pica ou volta para trás Volta para trás Assim a mente diz É uma lição Não vou passar ali Porque vão me magoar É perigoso E vão me magoar E depois temos E as casinhas dos pássaros Nós temos pássaros Mas se calhar Conviem que ainda estivemos mais não? Sim Tivemos Casas de pesquilos Casas de pesquilos Também há as quilos lá Sim Bebedouros Também com os pássaros Comedouros e bebedouros Assim atraia mais os pássaros E os pássaros Os pássaros Eu tinha medo de produzir para ter mais chefe Os vasos Podia-se cortar a parte de baixo E ficávamos com a parte de baixo E metia-se Alguma coisinha Uma garrafinha Cortava-se a meio Metia-se lá água E metia-se comida Compreendido E ele pediu lá comer E até para vender um pássaro Uma pássaro E ficaram lá E faziam um casalzinho Portanto Acabava por ser Atrado tipo aos pássaros Nós devíamos ter mais pássaros E para nós O ambiente era melhor da escola Sim Porque ficava mais natural Também para nós Porque íamos ter pássaros Iamos ter assim de manhã Iamos ter mais animais Muito bem Olha-nos chegar à escola Com aquele sonzinho dos pássaros É onde é mais giro É muito bom É verdade Até dava gosto de ir à escola Sim Ok Está a ideia apresentada Vamos a uma outra ideia Por favor Apresenta tem outra Vamos lá Então Então Nós temos aqui Uma Uma São iguais Só por ampliações diferentes Sim Muito bem Nós temos aqui É uma parte da nossa escola Sim Ok A parte da nossa escola Que é a ABD Salos Professores Que tem aqui Este é um colegio E embaixo não tem nada E como é que é Aquilo já está ali há uns anos Então O que nós fazíamos Podíamos reformar aquilo Colocávamos em baixo Os símbolos De cada equipa De cidadania Sim E ficavam lá Marcadinho Ficava isso Para os próximos anos Quando nós Vamos embora Lembrarmos E os outros também Não é lembrarmos Que teve aquelas equipas Lá na cidade A trabalhar para Para uma escola melhor Para todos E também tivemos a ideia De cada um pintar o seu Por exemplo Nós temos aqui o nosso Que é dos ambientalistas Que pintávamos Nós este E as outras equipas Pintávamos Pintávamos os seus Que é tudo Os 7 anos Vamos Excelente E ocupámos Um bocado Do nosso tempo livre Ok No fundo Trabalhámos um bocadinho A nossa arte Sim Ok Muito bom Excelente a ideia Eu nunca pinto E azulejo Mas há de haver professores Lá em baixo Que o sabem fazer Há mais duas Ou o vosso professor de visual Porque é tão É tão dotado Não Queres apresentada? Ok Ui Ora bem O que é que temos? Olha para a esquerda Ou para a direita? Para a direita Para a direita Para ali Para ali Olha lá Chega-me Temos aqui então Uma editação minha Uma edição Uma ediçãozita Espetáculo Os coisos do caixote de lixo Reciclagem Têm casinhas de passos Uma árvore a mais Porque ficava mais bonito Banco Banco também é preciso Banco também é preciso Banco com uma mesa Porque quem quiser lanchar Ao lado livre Porque também há muitas pessoas Que não comem na cantina Não gostam de comer na cantina Não é isso É porque os pais não deixam Nós estamos nessa situação Do Covid Lá sempre o juntamento Isso é normal acontecer Então aqui Era uma mesinha Para não é Aquelas pessoas que não comem Levar a sua marmitinha Não é com a comida E comerem cá fora Com os coisos Também leva assim E também tem Aqui Uma Uma cerquinha Que também tem pico Porque é para eles não passarem E tem esta aqui Que Aqui não é de pipinhos Porque eu preferi esta Porque tem mais espaço Ah cara É tudo de madeira São madeira A ideia é de madeira São bonitas E não tem muito trabalho Exatamente E mais natural Sim Fica mais natural Mais bonito O problema É que Estamos a gastar árvores Estamos a deitar a madeira abaixo Mas é por uma boa razão Mas é por uma boa razão Não é? Pronto Bonita Não é? Ok Mas mais por compensação Vamos plantar ali Uma árvore Muito bem Ah senhora Estava aqui a pensar Ah então Nós fizemos assim Ok É só o nosso projeto Excelente Eu queria mais árvores aqui Só que eu não conseguia editar Porque ficava a cerca por cima Ok E a gente podia pôr aqui Mais árvores A árvore que tinha aqui Que era ali E tem outras duas árvores Que podíamos pôr aqui Porque tem um espaço vazio Compreendo Então era mais árvores E aquela cerca Não é? Sim E aqueles espacinhos De almoço Estas coisinhas todas Para estar cá fora E não só para conviver Ah senhora Eu tenho mais ideias Só que eu não conseguia editar Que eu me tirei fora E eu tenho uma coisa aqui em mente Querem falar assim muito por alto Ou assim O que é que se trata então? Sim Ao setor Aqui vai o parque de comer O que é que podemos fazer? Um parque tipo de merendas Atrás do pavilhão Porque estão ao espaço E tem uma parte plana Ok E podias pôr lá mesinhas Mesinhas para a malta estar por ali Sim E depois outra ideia É meter a ping pong em funcionamento Porque é que temos lá de cimento E aquilo não funciona? Pois não Porque nós temos libres Olha, na quinta ou na sexta Temos muito tempo livre Sim E estamos lá não a fazer nada Sem fazer nada Ok Então ali ia ser um entretenimento Desinfetava-se na mesma Como pode imaginar Tinha um desinfetante lá à beira Com aquele desgichário Sim Passava-se com um paninho E estudava-se com quem quisesse Ou seja, falta Para além de alguns espaços ver Umas atividades na escola Criar atividades para vocês Porque senão é sempre telemóvel não é? E aquilo do Berlín Não, do Golf Do Golf Mini Golf Meteu-se umas paredes mais altas Ok Para a bolinha não sair Sim E punha-se lá tacos também Também Os tacos de golf E tem o Berlinders também Ah sim E tem uma outra ideia Que é? Renovar as casas de lenha Acham que as casas de banho estão mal As portas está tudo mal As casas de banho têm um cheiro Cheiro muito mal E também colocar divisórias no banho Não é? De banho não cheio As pessoas não vêem a nossa intimidade Estou a ver a ideia? Se era importante Eu tenho outra coisa Diz-me coisinhas, Marietta Um parque de lazer Um parque de lazer em flor de soquinha É pôr tipo uns fazinhos Um tipo para estar aqui a chegar Um jacuzzi Um jacuzzi Um jacuzzi Era fixe Iam relaxados para as minhas aulas Assim não falavam É certo Criámos alguma coisinha Matíamos lá Um sofazinho Uma mesinha Uma sala de convívio É isso que me querem dizer Uma espécie de sala de convívio Para vocês E o nosso polivalente Ou seja Naquela zona do bar Não há ali um palco Não é um sítio fixe Mas não deixe um beijão 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 É quando há O cortomato Sim Os cortomatos Mas aquilo deve ser utilizado Para vocês Podia-se meter lá Os tanques Os pofos Pufos Está mal de estar ali A ver música A ver um bocadinho da televisão Está mais a ser ansioso A televisão já tem lá Mas tem lá uns pofos Para nós assentarmos Exato Uma mesinha Que é para comer também ali Estar ali a comer E a relaxar É assim Nós estamos a viver Um momento especial A capa-andemia Mas quando isto melhorasse As coisas podiam ser dessa maneira Sim Ou com os bancos de distanciamento Bom Olha Vocês estão com muito boas ideias Parecem-me ideias reais E concreto E que se podem realizar Não é assim difícil Esqueci-me de uma vez E tens mais uma? Sim Também tenho dois esses O cartes Mais duas então Os cartes Os cartes Os cartes Estão lá Sem usar Ninguém usa Posso falar? Estes ambientalistas Estes ambientalistas Têm ideias que até Estás a trope E então O que é que fazemos? Podíamos fazer um tipo Um campeonato Uma vez por ano Ou duas Para andarmos um bocado nos cabos Eu acho que a cidadania está com umas ideias de fazer um campeonato de cartas aqui em cima Exato Por causa de uma matéria que temos que dar que é regras de trânsito Por isso acho que a coisa vai funcionar aqui Mas tem que pôr uma outra estrada para dar os braços Claro Este é assim na lei dos braços E a minha amiga Angela quer falar Estou companheira de trabalho E pôr redes nas balizas do campo de futebol As balizas existem O problema falta as redes Sim Falta as redes As redes Muita gente aleja-se de lá a cair Porque muitas pessoas E por relva Sintética E rasgam as calas Ficam todas estragaditas E dão pontapés E alejam Um piso melhorzinho Não diria uma relva Relva assim tanto que não Carito Acho eu Mas pronto Um piso melhor e umas balizas mais ajeitadinhas Eu até tentei editar com uma rede de baliza O problema é Não dá Não dá porque a rede Eu tirei uma foto a baliza de frente Esquece-me de tirar de lado Porque assim eu punha só a rede Punhas a rede Exatamente Mas não é muito fácil O computador ali Já há muito fisa e não vale ser E aqui também Pôr umas redes mais altas Aqui com uma segunda Como aqui tem Para a bola não fugir Não temos que ir buscar a bola ao telhado Não dá assim É Eu tinha uma coisa para fudar Mas Foda-se a tiara Para concluir É assim É um projeto que eu queria já falar com o setor Mas Mas falas agora A minha foto Talvez não falei com eles ainda Que não sei se vai ser possível Qual seria a ideia? É É assim É assim Era Fazer Irmos às salas Não sei se isso vai ser possível Não Aquela Pelo menos os 15 e 16 anos Se falar Não é tipo fazer um tipo Um No powerpoint Programa Programa Uma espécie de programa Uma espécie de programa Que era falar sobre o ambiente Não é Falar tipo É tipo Um Como que chama? Tipo uma apresentação Uma apresentação Um programazinho Excelente Explicar como é que está o ambiente agora Para eles contribuir Quais são as nossas ideias Para transformar a nossa escola Que bom E era uma coisinha assim Tipo Gravada Gravada Sim Ou Ou Se nós gravarmos E depois vai às salas E apresenta Ou nós vamos Nem às salas E fumamos Naturalmente Sem folhas cheinadas Excelente ideia Até podemos fazer as duas coisas Quer dizer Levar um bocadinho A esta gravação E também a esta vez Nós Naturalmente Sem folhas Ok Ir lá falar com os meninos Olha que ideia Porque eles também têm cidadania E porquê não? Sim Está combinadíssima Esta ideia é uma ideia absorvente Muito bom Ora Senhores ambientalistas Adorei esta conversa convosco Já vamos Em não sei quantos minutos Foi muito a fixe Esta se calhar será a primeira entrevista de várias Vamos ver E pronto Olhem Obrigado Obrigado por estas ideias fixe E até a próxima entrevista Diz que és alguma coisinha Mariana Sim Sim ambientalista Mariana A última coisa é Temos que pintar as pernas das cores Temos que Vamos para aqui Depois da missa Depois da missa Ok Deus Deus a todos Tchau 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 tchau